Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o Davi né E bem, hoje é mais um episódio de Jogando Com Amigos aqui no Tickingané, já perdi a conta de que episódio é Episódio 16 ou 17, ah sei lá Bora fazer alguma coisa Não, peraí, bora construir Ou apostar corrida Ou sei lá Mano, até agora eu nunca achei o carro secreto Sério que eu sou a única pessoa da televisão que ainda não achei o carro secreto Ok Tipo, ok Beba água pessoal, beba água Ah, já quase me... já quase tava se esquecendo Deixa o like no vídeo, inscreve no canal, compartilha com todos os amigos Ok 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 Vou acertar, vou acertar, vou acertar Ah, o Tickingan tá crachando Me acertei Ele tá escrevendo aí, o que você tá escrevendo é Davi Se inscreva no canal do Marco, isso aí galera Se inscreve pra gente chegar a 20 mil inscritos Ah, tirei a print e crachou tudo É Ok Ah, casinha, casinha, casinha Eu vou aumentar essa casa Ok Vou colocar um portal aqui Eu vou colocar uma outra mini casa aqui, ó Vou colocar um robôzinho Peraí, opa Vou colocar um robôzinho aqui, ó Vou colocar uma flor no... na mão dele Sabe por quê? Porque sim Quero colocar Não sei por quê, mano Eu vi esse robô aí e me lembrei do Golem do Minecraft É, me chamem de doido Aí o Golem do Minecraft tem uma florzinha, né Então eu resolvi colocar Só que já como eu sou um doido completo Vou enfiar um machado na cabeça desse cara Ah Não, vai ficar muito assustador Vamos colocar... Peraí, eu tive uma ideia Vai ser tipo um armazenamento Calma aí, vocês vão entender Vocês vão entender Ah, que sabemos Deixa eu deixar o robô aqui Deixa eu deixar o robô Não, não Flor, voa Seja livre, flor Flor Ah, flor Ó, olha como é que vai ser da hora Fazendo Uma segunda parte Cara, você sabia o porquê que demorou? O que demorou? Por quê? Forte, né? Ah, tá O Strike Fortress Ele também atualizou Sabia, gente? Aquele jogo Strike Fortress Box Do... Da... Da Shalo Apps Então, ele também atualizou, galera Pra quem não sabia Sim, sim, sim Veio muitas Coisas Novas Uma hora ou outra Eu vou gravar o vídeo Da atualização de Strike Fortress Esse Box Galera Ok Tá ficando muito da hora Nossa, que da hora Velho Uou Deixa eu ver como é que tá ficando aqui Oxe, cadê ele? Ah, ele tá ali Que comentava nos seus... Acho que ele vai falar vídeos Quer ver? Estreias Ah, quase acertei Estreia vídeo É quase a mesma coisa Se eu odiava ele Oxe, odiava? Odiava? Uai Qual? O que eu xingava? Por quê? Oxe, eu não lembro de odiar ninguém, não Ou eu silenciei Porque tava xingando Tinha um bug que não aparecia Ah, eu lembro É que basicamente Tinha um cara Que ele Eu não conseguia ver As mensagens dele Tá ligado? Aí quando eu comentava Em outras contas Pra responder ele Ele me chamava de fake Acho que é esse Eu não odiava ele Não sei por que ele tá falando isso Acho que é porque Eu chamava não Ele me chamava de fake Calma aí Cadê o 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 Tá ficando mal bonitinha A casa Calma aí Se inscreva no canal do Max Isso aí Se inscreve aí pessoal Deixa eu pegar uma porta Mais Mais bonitinha Não sei qual porta eu pego São com as sombras Cacá Rodava lisinho No Primeiro vídeo Tá Cadê uma porta Uma porta Uma porta Tem porta não Ah tá aqui Nossa Ficou bem na hora Essa parte aqui Colocar Vamos iluminar Essa casa né Pô Subiu 10 Mega Cacá Ainda bem que eu te engano Arrumou aquele bug Das casas né galera Porque pra cada pessoa A casa ficava num lugar Diferente Eu vou muito fazer uma chaminé Mano Não sei de onde veio essa ideia Mano Não sei Eu falei assim Eu quero fazer uma chaminé É isso aí Vou fazer uma chaminé Pessoal Sabe por quê? Porque eu quero Tá Vai ser esse bloco Aqui Não Essa casa vai ficar muito Da hora Essa casa O que eu tô fazendo Com o escrito Não Tô Cai Quando você começou Novembro De 22 Acho que sim Eu não lembro Que update Que eu tava Quando eu comecei o canal Vocês se lembram? Tchau Tchau